Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma maquiagem, isso mesmo, uma maquiagem, então vem comigo, vamos embora! A pele já está hidratada com esse... com esse hidratantezinho da Avon aqui, que ele é bem cheiroso, ó, bem bom, já hidratei a pele, então já vou começar com a base, tá? Vamos lá, começar com a base. Ó, bom, minha gente, ó, essa base é muito boa, fica bem uniforme na pele, ó. Eu já tô com um batonzinho básico, ó, eu amo esse batom, minha gente, é bem baratinho, aqui é uns 3 reais, ó. A cor dele é verde, mas ele fica assim, ó, nesse tom, fica bem nudizinho. Quem for evangélica também, que não pode usar, só é colocar bem pouquinho, nem parece que você tá de batom. Ó, tá bem, ficou bem uniforme a pele. Aí agora, eu vou colocar logo, passar logo o corretivo, eu não sei a... a maneira certa de passar, tá, minha gente? É, assim... é... na ordem. Mas eu vou passar ele aqui, ó. O truque que eu aprendi é colocar assim, ó, e dar umas batidinhas, e vai até aqui, assim. Ó, você vai dando umas batidinhas com calma, de leve, e, ó, vai sumindo, ó. Tá vendo? Ó, some tudo, ó, tá vendo como fica? Ó, desse lado pra esse, ó, que diferença. Então, dá umas batidinhas, assim. Com calma, sem pressa. E quem for evangélica também, minha gente, que não pode estar usando maquiagem pesada, só é passar, comprar uma base do seu tom, passar, e um batonzinho clarinho, né? Já dá diferença, porque tem muita gente que, assim, né, que gosta de esconder as espinhas, porque eu mesmo gosto, né? Ó, as espinhas não estão aparecendo, tá vendo? Ó, tá bem, ó, ficou bem suave. E eu também gosto de usar, assim, maquiagem, assim, quando eu vou, assim, sair pra algum canto, né? Que quer esconder as espinhas, não quer estar só de cara lavada, né? Aí eu vou e faço essa maquiagem básica mesmo. É o mais que eu sei, né, fazer. Essa maquiagem básica. Aí, eu vou vir com o iluminador. Eu acho que, não sei se é essa a opa, minha gente. Não, mas primeiro é melhor eu vir com... Com essa paleta aqui. Ó. Vocês sabem que eu sou apaixonada por ela. Eu amo rosa. Eu vou pegar esse pincel aqui, ó. O número dele é o 5. Ele vem numerado. E eu vou pegar uma cor bem... Basiquinha. Vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui. Bem rosinha, claro. E a gente aqui começou a chover. Ó. Ó. Eu não sei passar a sombra. Tô aprendendo aqui com vocês, né? Nunca mais eu inventei de treinar. Porque treinando é que se aprende, né, minha gente? Treinando é que se aprende. Ó. Ó. Eu nem trouxe... Nem peguei um espelho pra... Ver como é que tá. Mas, ó. Deu uma diferença boa, né? Eu vou pegar um espelho pra ver como é que tá realmente, minha gente. Mas vocês podem ver como já tá a criatura, né? Já tá outra pessoa. Só cabelo assanhado aqui. Tirar uma foto aqui. Minha gente, eu vi aqui no espelho, né? Tava olhando. E ficou bem bonitinha a maquiagem, viu? Ficou bem... Vou começar a treinar mais, né? E trazer mais conteúdo aqui de maquiagem pra vocês. Agora eu vou passar o iluminador. Ó. Vem essas... Essas quatro corzinhas aqui, hein? E eu vou usar essa aqui, ó. Vou usar... Essa corzinha mais clara. Esse rosa mais clarinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Minha gente, eu não sou profissional não, tá? Tô fazendo assim. Não sei se tá certo. Eu não vou passar o blush, tá? Não vou passar o blush porque eu já... Eu tô fazendo mais assim pra vocês verem. Eu tenho esse pó translúcido também, hein? Que ele é muito bom. Agora você tem que ter muito cuidado porque... Qualquer coisinha... Pesa a mão. Ó. Ele vem com esse negocinho aqui, ó. Pra tampar. Porque realmente, qualquer coisinha... Eu vou pegar aqui... Ó, tá vendo? Vou espalhar aqui, ó. Tirar o excesso. Ó. E pra finalizar... Eu vou... Minha gente, pra finalizar... Eu só vou passar um batonzinho, ó. Ó. Ficou bem simples. E ficou uma maquiagem bonita, minha gente. Pra quem não sabe fazer, né? Que nem eu, mas... Já deu uma diferença. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no cabelo. Ontem eu lavei, minha gente. Ontem eu lavei. E ficou assim, ó. Seco ao natural, ó. Deixa eu pitear aqui e voltar pra vocês. Pra mostrar a maquiagem, tá? Pronto, minha gente. Voltei aqui pra vocês. Parece que meu cabelo tá escovado, né? Mas não tá. Ontem eu só lavei. E... Deixei enxugar naturalmente, ó. Como ele tá... Bom, e aqui agora eu vou mostrar a maquiagem a vocês, tá? Ó, como tá, minha gente. Ó. Como vocês podem ver, né? O resultado foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado da maquiagem, né? E vou trazer mais vídeos, assim, pro canal, tá certo? Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.